Fala então rapaziada, olha só, o que eu estou trazendo para vocês, uma mina secreta rapaziada Já deixa seu like, se inscreva no canal galera, vou estar ensinando aqui você está ganhando essas moedas aqui E vou tentar fazer a prova de pagamento, se pagar ou se não pagar vou estar trazendo o mesmo assim Aqui vem clicar em junte-se ali em cima, você vai colocar Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Ethereum, TRX ou SDT, TRC20 Uma dessas carteiras, eu vou usar a minha da Pire, a minha da Pire aqui, a minha Pire Aqui atualmente eu estou com 0.4 Doge, está vendo, aqui na minha carteira Dogecoin eu tenho 0.4, tá Eu vou adicionar aqui a carteira Pire e vou estar alugando Aqui, tá, então eu vou confirmar e ela já vai estar lá O mínimo para sacar é 17 Dogecoin, tá, se eu não estou equivocado eu já passei isso, tá Eu tenho já a mais do que o necessário aqui para retirar Que agora ele vai logar, vamos ver, isso, agora logou Eu estou tendo 21 Dogecoin, tá, deixa ele traduzir aqui Seu saldo em, né, eu investi aqui 25 Dogecoin, lembrando, tá Mas ela minera gratuitamente, tá, então eu vou estar aqui e ver retiradas Vamos em retiradas para ver se ele vai me pagar mesmo, tá É, eu vou tirar aqui para a minha carteira Pagamento mínimo aqui, vocês podem observar, é de 17 Dogecoin Tá, essa plataforma é de Dogecoin, tá, galera Eu coloquei aqui Dogecoin, a minha carteira é de Dogecoin Mas você pode colocar sua carteira de TRX, que nem eu mostrei no começo do vídeo Então eu vou estar retirando aqui E vamos ver quantos minutos ela vai pagar Eu coloquei lá na minha carteira Payer, tá 21 e 34 Vamos ver aqui, vou solicitar, ó, já zerou Cliquei aqui, já zerou Tá, vamos estar vendo aqui Ó, pagamento solicitado com sucesso Tá, vamos estar vendo se ele vai pagar lá na minha carteira, né Já vou pausar aqui, agora são 8 e 4 da noite No dia 20, né Que dia é hoje? No dia 20 de dezembro Né Então é isso, vamos lá estar vendo se está pagando Ó, enquanto isso eu vou estar mostrando aqui a mineradora de rublos Que ela, se ela vai pagar também Tá, vou colocar aqui a minha carteira Payer também É, ela já pagou uma vez Eu vou estar retirando aqui também Já vou estar mostrando se já vai pagar também de novo Tá, já tem um vídeo que eu fiz aí a retirada Tá, então ela está me pagando certinho É, vou aqui em pagamento É, deixa eu virar aqui O celular que é melhor Vou em pagamento Daí vou tirar esse valor aqui de 85 Tá, 85 Lembrando, 85 com 58 Vamos ver Diz que foi pago Vamos ver lá na carteira Payer Atualmente eu estou com 113 rublos Tá, ó Já pagou instantâneo A rublo é instantâneo, tá Vamos ver se ainda os doge vai caindo aqui na minha conta Os dogecoin É, família Vou estar mostrando pra vocês aqui Que a mineradora aqui Dessa mina secreta Não me pagou ainda Tá, não me pagou Agora é de manhã Tá, dia 21 de dezembro Eu fiz o vídeo ontem Tá, terça-feira Ontem, né Hoje é quarta Pode ver que aqui eu reclamei 21 doge Tá, no dia de ontem Tá, às 8 horas Ainda não caiu, tá Família Não caiu Vou provar pra vocês aqui na minha carteira Aqui na carteira Não caiu Tá Cadê aqui Uma propagandinha aqui Deixa eu ver Ó Não caiu, tá O dogecoin Tá aqui ainda o saldo Mas é isso aí, família A outra de rubro está pagando Tá Então essa aí pode descartar Se ela me pagar Eu vou vir falar pra vocês aqui, tá Porque É É o meu certo a se fazer Mesmo se ela não pagar Eu vou trazer, tá Então Já se inscreve no canal Deixa o seu like aí Bora pro próximo vídeo, tá Tamo junto E aí E aí Obrigado.